Onde tu vais Hoje é sábado à noite Vamos ir lá todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Há lá tanta malta Vamos dançar todos O Virgílio toca no baixo E o Lugero na guitarra No acorde puxo o Ernesto É tudo malta porreira Estão lá para animar a festa É tudo malta porreira Estão lá para animar a festa Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Hoje é sábado à noite Vamos ir lá todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Há lá tanta malta Vamos dançar todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Hoje é sábado à noite Vamos ir lá todos Vamos ver os apodos Vamos ver os apodos Há lá tanta malta Vamos dançar todos Ao saco está o Tom Mané Batarista é o Paulo Quem canta é o Filete Lá 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 É tudo malta porreira Estão lá para animar a festa Estão lá para animar a festa Estão lá para animar a festa Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Hoje é sábado à noite Vamos ir lá todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Há lá tanta malta Vamos dançar todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Hoje é sábado à noite Vamos ir lá todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Há lá tanta malta Vamos dançar todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Hoje é sábado à noite Vamos ir lá todos Eu vou, tu vais Vamos ver os apodos Há lá tanta malta Tchau Tchau Tchau